Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? É com muito amor, com muita alegria e com muita paz no coração que inicie mais um vídeo para o nosso canal. E eu abro este vídeo desejando que vocês do outro lado estejam bem, que vocês estejam com saúde, com muita alegria e com muito, mas muito desejo de viver, minha gente! E galera, esfriou, olha, tô aqui de brusinha quentinha, quentinha, porque esfriou e esfriou mesmo, hein? Eu sou aqui do Paraná, sou do sul do Paraná e por cá as temperaturas estão despencando. Gente, o que é isso? Eu sou do time do calor, eu gosto do calor, mas o frio combina muito com o crochê, né? Friozinha, gente, ficar sentadinha ali debaixo da descoberta com muito crochêzinho, olha, é maravilhoso, né? Mas para fazer serviço de casa, galera, mexer com água, lavar roupa, o frio, judia, judia minha gente, né? Mas tudo bem, né? Tem aí os dias frios, né? E tudo ok. E me diz aí, onde você mora tá frio? Tá calor? Como é que tá aí na cidade de vocês? Gente, quanto tempo que eu não apareço aqui, olha, nos vídeos do canal pra dar um oi pra vocês. A minha vida tava uma loucura, gente. Que corre-maço que tava esses dias, eu não tava nem conseguindo vir aqui falar com vocês direito. Vocês viram aí que eu acabei ficando sem vídeos alguns dias, né? Mas é porque, gente, mudou minha rotina, teve evento da igreja, eu tive visita. Então, o corre foi grande, galera. E eu, quando eu mexo com a minha rotina, galera, eu acabo ficando meio perdida, tá? Mas estou aqui de volta, tô com tudo por aqui. Já convido você que não é inscrito pra se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, comenta e compartilha o meu vídeo com seus amigos e familiares, tá? Então, tô de volta aqui pra fazer vlog pra vocês. Olha, gente, que esmaravilha que eu tenho aqui. E eu, até agora, não tinha conseguido trazer vlog dessas peças maravilhosas pra vocês, que já estão há um bom tempo aqui comigo, tá bom? Então, agora, pega o seu crochê, pega aí a sua agulhinha, a sua água, e bora fazer arte e assistir o vídeo da amiga aqui, tá bom? Eu vou virar a câmera, gente, vou mostrar pra vocês o peso e medida dessas lindezas aqui, tá bom? Mas antes eu precisava passar aqui, precisava passar aqui, dar um oi pra vocês, mostrar o meu rosto e ver se vocês estão tudo bem. Então, bora lá conferir o que é lindo? Confirir o que é lindeza aqui? Balancinha posicionada no lugar. Então, bora lá começar a pesar essa lindeza aqui com vocês. Vamos cá colocar a caixinha, vamos dar o tare aqui. Vamos começar aqui com o tapetinho do chão. Deixa eu colocar aqui. 382. Deixa eu arrumar aqui a posição da minha balança, que fica melhor aqui. Tá pegando aí pra vocês? Ixi, ficou longe, hein? Ficou fora de ângulo. Deixa eu vir com vocês pra cá. Acho que agora ficou melhor. Ai, eu tô perdida. Vamos lá. É a tampa do vaso. 360. E o encaixe do vaso ficou com... 293. Eu tô achando vocês longe. Mas vamos lá, né, galera? A gente fica uns dias sem gravar vlog, assim, né? De... Acho que é de produção. Como é que fala isso aqui? Vlog passando por 6 pesos, medida. E daí a gente fica meio perdida. Mas, bora lá. Então, o jogo completo ficou com 960 e balança. Pera aí, deixa eu desligar. Vamos ligar de volta, gente. Eu não vou cortar essas cenas aí, não. Porque aqui é realidade, galera. Ai, eu não sei vocês, mas é a gente começar a gravar. A balança fala. Pega, ela começou a gravar? Vou dar problema. Ah, então vamos lá. Vamos colocar todas as peças aqui e ver com quantas ficou. Para aí, negócio. Gente, agora deu 1,31kg. Pera aí. 1,31kg. Deixa eu pegar aqui um... Um caderno, que eu acho que é a caixinha que ela tá dobrando aqui. Pera aí, eu já volto. Voltei aqui com o caderno. Vamos ver se agora vai. Pera aí, deixa eu desligar de volta. Ligar. E vocês vão me acompanhando aí, galera, que é realidade. Não adianta falar assim que tudo sai perfeito, que não sai. A gente tem os nossos erros de gravação aí. Vamos colocar um poru. Vamos lá. Vai. Tapete. É, gente. Ficou com 1,30kg, realmente, tá? Então, foi o peso que ficou esse joguinho aí. Então, agora... Vou abrir aqui com vocês. Este jogo. Gente, eu não sei se isso aqui eu passo medida, porque ele é o jogo corujinho, tá? Então, vou estar abrindo aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu fiz este jogo de banheira. Aqui tá a tampa do vaso, ó. Deixa eu arrumar aqui meu biquinho. Ainda não colei. Olha pra vocês verem a tampinha do vaso. Que linda que ficou. Maravilhosa. Fiz com o fio peludinho. Ó, fiz aqui a redinha. Ó. Ficou muito linda. Ela ficou com... Gente, nem sei se mede isso aqui. Peraí. Como que a gente vai medir? Da orelhinha da corujinha até aqui na pontinha. Eu tô aqui na frente de vocês, né? Ela ficou com 61 de comprimento. Por 48 de largura. E essa é a minha tampa do vaso corujinha. Então, agora eu vou colocar ela ali. Deixa eu arrumar ela lá. Que ela tá muitos dias ali dobrada. Deixa eu colocar aqui. Agora, o tapete maior, né? Corujinha maior. Coruja mãe. Que é a mais grande da família. Eu vou colocar aqui. Ver se vocês estão vendo. Ela está assim, gente. Porque ela tá dobrada. E o biquinho eu ainda não colei. Eu tenho que dar um pinguinho de cola aqui nesse bico, né? Olha, esse aqui ficou com... 65 de comprimento. Por... 53 de largura. Ela ficou mais larga porque eu aumentei aqui. Ó. E por último, mas não menos importante, Temos o encaixe do vaso. Que eu fiz assim. Que é lindinha, gente. A minha família é coruja. Ai, tô apaixonada. Não sei se eu não vou ficar com esse jogo pra mim. Porque eu gosto. Eu gosto de corujinha, gente. Eu sou apaixonada. E vocês? Me dizem aí. Ó. E ele ficou com... 52, gente. De comprimento. Por... 53 de largura. Aqui o encaixinhozinho dele. Ficou com 22. É... Olha que lindo, gente. Eu fiz um videozinho, né? Eu já levei ele lá no banheiro. E mostrei pra vocês como que ele fica no banheiro. Então, agora vocês vão acompanhar ele no meu banheiro. Pra vocês verem que lindo, que maravilhoso que ficou este jogo, tá, galera? Então, se você assistiu este vídeo aí, você vai ver ele até o final. Deixa aí pra mim, é... Coraçãozinho, rostinhos com corujinhas, tá? E é isso, galera. Então, bora lá ver como que ficou no banheiro. Amores, vim aqui mostrar pra vocês como que ficou, galera. Olha de lindo que ficou aí esse joguinho, né? De banheiro, corujinha. Com esses pelinhos. Olha, eu tô assim, encantada. Tô me arrumando aqui, galera, pra não aparecer meus pés. Ai, gente. Eu não sei vocês, não. Quando a gente vai fazer vídeo, tem que tomar cuidado com os pés. Que aparecem. Olha. De maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo ir pra cá, pra mostrar pra vocês. Como que ficou lindo. Tô encantada, encantada mesmo com este joguinho de banheiro que eu fiz. Então, pra vocês verem aí. Se você gostou e chegou até aqui no fim deste vídeo, eu quero que você comentem aí pra mim, corujinha, e deixe um coraçãozinho lilás, tá bom? Deixa um coraçãozinho aí pra mim, galera. E eu vou saber que você chegou no fim deste vídeo. E também, se você achou, assim, que valeu muito a pena conferir o meu vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. Esse jogo maravilhoso. Tá bom? Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Beijo!